Olá, pessoal! Bora com a mala. Eu já deixei as roupas... Ops. Eu já deixei as roupas pré-organizadas. Porque sim. Malas praticamente prontas. Essa é a primeira noite. Vendo o vídeo no YouTube. E assaltando a geladeira. Agora são 15, 20, enfim. As duas. E eu vou ver o filme Netflix. Bom dia! Eu estou aqui já na atividade. Subindo o vídeo para o canal. Último vídeo do ano. E eu vou começar a editar um dos vídeos que vai um dia ao ar. Que foi o que eu gravei ontem. Enquanto isso, eu estou tomando leite e vendo vídeos no YouTube que as pessoas postaram enquanto eu dormia. Último vídeo do ano está no ar. Eu queria que ele fosse, tipo, o primeiro vídeo do ano de 2016. Mas como eu vou estar viajando, e eu não sei se vai ter internet, provavelmente não vai ter uma que carregue um vídeo. Eu preferi postar antes. Tomei banho. Gente, está muito quente. Eu tive que ligar o condicionado. Eu vou tentar de uma mala. Ai, que fome! Soltei meu cabelo agora e olha só. Ai, eu estou emocionada porque ele está bonito. Mas eu tenho que pentear ele. Estraguei tudo. Eu não gravei mais porque estava dando uns problemas de memória aqui. Eu tinha que editar uns vídeos no celular. Mas a minha carona já está vindo. E é isso. Partiu pra ele. Cheguei. Mais ou menos. Eu não estou indo na casa da minha prima. E os cílios dessa menina, gente. Eu quero esses cílios. Meu Deus. Nos abandonaram no carro. É. E a gente está esperando porque tem que levar a Ana lá pra rainha. E é isso. Agora eu estou indo fazer a unha porque eu sou mais especial que ela. Vocês não vão acreditar. Eu consegui perder meu óculos de grau. Mas como eu só parei em dois lugares, sempre assim, em dois lugares e não estava no carro, vai ser um pouco mais fácil de achar. Mas, sério, só eu consigo isso. Bom dia. Eu estou no pátio e eu estava de bichão lá na frente. Acharam meu óculos. Ele está quebrado. Mas dá para usar. Então está tudo certo. Acho que vai chover. O bom é que eu estou lendo mais na praia. Sem óculos do que em casa. Sempre quando eu ia na médica, eu comia um McDonald's. A gente foi dar umas bandas no centrinho de rainha. E daí olha só o que aconteceu. Foi assim. A gente estava sentado na praça e os caras começaram a mexer com a gente. A gente levantou e a gente estava indo embora. Três caras começaram a seguir a gente. Começaram a falar. Ah, gurias, vamos jogar uma sinuca. A gente assustou elas. O cara que assustou as gurias, não sei o que. A gente não morre. Pessoal, se vocês quiserem, vamos jogar uma sinuca. Começaram a encher o saco, assim. Aí a Sofia... A Sofia não. A Luísa e a Ana começaram a ficar cagadas. Começaram a correr. Correr não. Não dá mais nada. Correr. Você estava correndo uma hora. E eu e a Sofia começamos a falar pra trás, assim, caminhando e dando risada deles. O Adolfo morreu. Quem é Adolfo? O celular da minha prima. Coitado do Adolfo. Acabei não volando mais. Eu já estou pronta. Toda arrumada. Vai ter... Foto no blog. Que uma amiga minha vai tirar. Muito legal. Quase um book. E, bom, é isso. Eu não fiz muita coisa hoje. Só aquela endiada na praia. Feliz Ano Novo! A gente foi na praia. Pular sete ondinhas e tirar umas fotos. Então, Feliz Ano Novo! Que esse ano seja bom em todos sentidos pra todo mundo. Temos um obstáculo aqui no caminho. Aqui, cala... Chegamos aqui. O espelho é... Não precisa de efeito. Não precisa de efeito. Já tem um efeito natural. Não precisa nem contar nada. Não tem? Achei. Ah, que bom. Que maravilhoso. O pé caindo no banheiro, gerando a naftalina. Aquele cheiro de bó. A porta desse banho, desse cabine, não tem nem a boca. Bom dia! Só passando pra mostrar pra vocês o meu lindo óculos que sofreu uma queda. É um novo estilo. Tudo certo? Lembra um pouco. Tá bom. Tá, tá, me go. Olha como eu como salada. Proporção de salada pro resto do prato. Olha o estado do celular. Que morreu. Alguns dias atrás. Hoje de manhã eu fui na praia. E olha que coisa mais ridícula esta minha marca. Bom dia! Hoje abriu um dia muito bonito. A gente resolveu inventar moda e amarrar o biquinho assim com esse X. E fazer as alças que nem regata. E daí atrás eu fiz até um detalhe com o que restou das alças. Quero apresentar pra vocês a Angel. Ela é a nossa companhia. E ela é muito fofa. Puxa! Na verdade ela não é nossa. Ela é da casa do lado. Mas ela vive aqui em casa. E é como se fosse nossa, né? O que que eu... Mudança de planos. Eu ir embora amanhã. Mas eu vou embora hoje. Estávamos eu e minhas amigas na praia. Na beira da praia de boa. Me ligam. Vamos embora hoje. Vim pra casa correndo. Arrumei as minhas coisas. Estou esperando as pessoas irem me buscar. Já cheguei em Porto Alegre faz bastante tempo. E eu estou passando só pra dizer que o vlog acaba por aqui. Mas quem vai terminar esse vídeo não vai ser eu. Vai ser a minha prima. Que já fez uma pequena participação nesse vlog. E eu acho que assim... Ela merece terminar esse vídeo. Então é com você, Luísa. Se inscrevam no canal Bagunça de Quarto. É muito importante pra vocês receberem avisos sobre os vídeos. E ela é muito chata. E eu aposto que ninguém goste dela. Mas se inscrevam porque ela é legal. Inscreva no canal.